Os sites de fake news do Booktube vão dizer que eu pintei o cabelo de roxo por causa de Arlindo. Bem-vindos ao Bede Barbaro, a gente vai falar sobre essa HQ fofíssima que é a Arlindo da Ilustralu. Eu conheci a Ilustralu primeiro porque o Lucas do Estante Diagonal tinha me indicado de Arlindo, que é uma webcomic que era postada recorrentemente no Twitter da Ilustralu. Só que eu escutei e eu sou uma pessoa muito old school e eu falei, ai gente, ficar toda semana lá vendo no Twitter eu acho que não vou conseguir, eu vou ter que voltar e recuperar todos os outros. E aí, logo depois, a May do Ché de Prosa me convidou para mediar uma mesa sobre quadrinhos e roteiro lá no canal dela. Vou deixar linkado aqui embaixo caso vocês queiram ver. E uma das convidadas era a Lu e nessa época estava rolando o Cratarys de Arlindo. Eu falei, pô, então se vai ter o físico, é a minha chance de acompanhar. E eu assinei lá o Cratarys e foi bem legal porque bateu 350% de apoio. Então teve várias metas estendidas, como a capa dura, como vieram alguns postais, veio o imã, veio o marcador de página, vieram lápis personalizados. Foi uma gracinha. Eu já enchei o meu computador de adesivo, com os adesivos que vieram. E eu peguei para ler logo que chegou. Falei, ah, um quadrinho eu vou ler e tal, foi super gostoso. Primeiro que é super legal porque a Lu é do Rio Grande do Norte, então a gente tem aqui o modo de falar muito informal, numa grafia informal mesmo, que nos mostra essa fala, com os costumes de fala dessa região, que nem sempre são muito presentes para a gente que mora no Sudeste. Então isso traz para a gente uma ambientação muito massa, inárdia estereotipada, porque a gente está vendo essa representação sendo feita por alguém de lá. E a gente tem até nas comidas, assim, né? Tem um momento que a avó do Arlindo faz as convidas, e eu tive que perguntar para os meus amigos o que era uma cartola. E eles me explicaram que é banana frita com queijo e canela, se eu não me engano, nunca tinha ouvido falar, mas parece muito bom. Enfim, e eu fui ler do Arlindo, e, assim, a minha sensação no início era, tipo, ah, é um quadrinho interessante, divertido, super fofo, mas eu não estava dando tanta importância para o que ele ia significar o final. E eu terminei esse quadrinho aos prantos, assim, aos prantos, a ponto de meu pai estava em casa, em outro cômodo, e ele bateu na minha porta para saber se estava tudo bem, assim, tipo, está tudo bem, filha? E eu falei, eu estou lendo um livro, né? E, assim, né, aos prantos, vermelha, muito emocionada, abraçada com o quadrinho, assim, no final da leitura. Mas é um quadrinho que eu acho que ele te encanta aos poucos, né? O Arlindo é um protagonista muito cativante, um protagonista muito gente como a gente, assim, como as pessoas ao redor dele, os momentos que ele vive, então, uma festa do menino popular da escola, a aula de educação física, é tudo muito parecido para a gente, tudo muito comum. E eu achei que o Arlindo treina um traço aqui, que eu acho que é muito interessante, e que eu acho que eu só consegui avaliar, porque eu gosto muito de Steven Universe, e eu acho que isso eles têm em comum os dois personagens, que é a possibilidade de apresentar uma masculinidade que não seja a masculinidade esperada pela sociedade, que é daquele homem forte que se impõe, que faz birra, que não ajuda em casa, pelo contrário, né? O Arlindo, ele tem uma masculinidade, que ela é forte, mas com uma força que a sociedade não espera, e é isso que encanta a gente nessa personagem. Existem muitos outros personagens aqui que são encantadores, a gente vai conhecendo, tem muitas referências, eu acho que a questão de ser também, de ter uma proximidade entre a minha idade e a da Lu, acabam trazendo umas questões meio até nostálgicas, nostálgicas, tipo o uso do MSN, a música no subnique, sabe? Essas referências a Sandy Junior, né? As músicas aqui que aparecem de Sandy Junior, mesmo as músicas que o Arlindo escuteu com os pais são muito importantes pra mim, acho que tem essa relação também de mim com as pessoas mais velhas da minha família, e esse tipo de música nacional que a gente ouvia, mas acho que Sandy Junior nos teletransporta, né? Pra uma época não tem como não, marcou uma geração inteira. E, assim, eu acredito que as pessoas mais novas consigam ler tranquilamente, não é importante, assim, a ponto de mudar a interpretação da história, mas eu acho que esse sentimentozinho, assim, é muito gostoso de ter. E tem uma frase que é repetida ao longo do livro, do quadrinho, né? Que é, a gente não tá só. E eu acho que é esse sentimento que emociona a gente no final, porque a gente vê que a gente não tá só, a gente se lembra de quem tá com a gente durante essa leitura, sabe? E tem uma construção narrativa que ela é circular. Então, isso não é um spoiler, tá, gente? O livro, ele começa onde ele termina, só que o final dele, ele é ressignificado. Então, a gente tem um trechinho do final, e aí a gente vai pro começo da história. Aí, quando a gente chega lá no final, esse mesmo quadrinho do começo reaparece, só que ele tem uma continuidade. E essa continuidade, ela cria um novo sentido pra história, que é de muita esperança, que é de muito afeto. E eu acho que nisso, o Arlindo pode salvar a gente de um momento tão difícil como esse que a gente tá vivendo, de estar numa pandemia, de estar dentro de casa, de estar perdendo tantas pessoas. E, enfim, a edição tá lindíssima, eu coloquei algumas imagens pra vocês. Mas eu também queria mostrar uma coisa que eu achei muito fofa. Eu já tinha visto no vídeo da Tammy do Resenha dos Sonhos que tinha isso na contracapa dos livros novos da... das novas edições dos livros da Rainbow Rowell. Mas é tipo um gráfico de pizza falando o que contém neste livro. E diz assim, tá, vou colocar do maior pro menor. Amizades incríveis, conflitos familiares, primeiro beijo, conversas na MSN, botijão de gás com roupinha, então, assim, eu falei que tem essa questão da representatividade do Rio Grande do Norte, dos modos de falar, das comidas que são feitas, mas eu acho também que ele é muito brasileiro nesses costumes que são de todas as regiões, como a roupinha do botijão, sabe? Que eu acho que qualquer pessoa já passou na casa de uma avó, seja a sua, seja de um amigo seu, e que tudo tem um crochêzinho em cima, sabe? Isso pra mim é bizarramente brasileiro. Enfim, gente, eu recomendo demais, eu não esperava gostar tanto, eu amei demais, você pode comprar, ele foi publicado pela seguinte, eu acabei esquecendo de dizer no começo, porque como eu comprei no Catarse, né, mas ele é publicado pela Companhia das Letras aqui, eu espero que a distribuição dele seja feita bem amplamente, porque merece demais, acho que o sucesso do Catarse já demonstra isso. vou deixar também aqui embaixo as redes da Lu, porque ela produz, né, conteúdo pra redes, ela começou assim, lá na mesa, ela comentou comigo que ela teve que refazer algumas questões do quadrinho pra que ele fosse pra mídia impressa, isso faz todo sentido, cada história, cada coisa que a gente publica, ela tem que ser pensada pro suporte, né, então quando você muda de suporte, tem que fazer algumas alterações. Eu não acompanhei a webcomic, então eu não sei se essas alterações modificam a história mesmo, do Arlindo, mas pelo menos, por exemplo, a alteração do desenho, né, quando a Lu começa a fazer, ela desenha de um jeito, ela vai mexendo nas técnicas dela, ela tem que unificar essas técnicas, ela tem que unificar a paleta, a paleta de cores é incrível, esse rosa neon que eu fiquei tipo, como é possível eles terem usado um rosa neon com amarelo e não ter ficado cansativo pra vista enquanto você lê, pelo menos eu não achei, enfim, ó, gente, sem defeito, sério, gente, Arlindo, eu indicaria, assim, pra todo mundo, eu indicaria pra você dar pro seu primo, pro seu vizinho, pro seu crush, pra todo mundo. Vale muito a pena, e esse vídeo eu vou terminar diferente, eu vou agradecer a vocês que chegaram até aqui, no final, pedir pra vocês deixarem uma avaliação no vídeo que eu assisti na plataforma, me sigam se não seguirem aqui no B de Barbary, clicando na avaliação que eu vou aparecer aqui, e eu quero que vocês se lembrem, que a gente não tá só.